E aí MT, putaria pra elas avançar, sinistrão na putaria pra cair Pode pode foi pra pista e botando o bagulho Botando com jipe preto e o coro lá do meu Botando com jipe preto e o coro lá do meu Botando com jipe preto e o coro lá do meu Botando com jipe preto e o coro lá do meu Tô voltando com jipe preto e o corralado Passa a visão pra agora e não pra depois Como é que tá pra esse pó? Tá dois, tá dois Como é que tá BH? Tá dois, tá dois Como é que tá o RG? Pode, pode, foi pra piste Tô voltando com jipe preto e o corralado Tô voltando com jipe preto e o corralado 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 Corralado